Oi, Cuter! Nessa mini live a gente vai te ensinar a fazer um design fácil, eficiente, ótimo pra essa época de fim de ano que a gente não tem tempo pra nada e ainda continua conseguindo mais coisa pra fazer. Eu sou a Lini Bulgarim e junto com a Natasha Bulgarim te convido pro universo do Cuting. E olha, nós, artesãs, cuters, arteiras criativas, somos todas iguais enquanto somos muito diferentes umas das outras, né? Oi, Lenissa e Marilena! Tudo bom, Edi? Que gostoso, cuters! Nós estamos sempre inventando coisas, mesmo quando a gente não tem tempo para fazer nada. Foi o que nós fizemos aqui no Orbita com o OQS Reality, mas, gente, há esperança, porque no fim nós vamos conseguir terminar antes das férias. Muito sem tempo, né, Edi? Mesmo assim a gente quer fazer as coisas, né? Não tem jeito. Então, eu vou mostrar pra vocês um design super fácil, um Cuting... Oi? Um design super fácil de fazer, vai ser um preenchimento num triângulo de uma mantinha do OQS Reality, né? E vai ser com régua. Então, ao mesmo tempo que ele é super fácil, super maravilhoso, você já vai treinar o domínio das réguas. E daqui, vamos já pra máquina que eu já vou explicar como é que funciona esse design. Como é que estamos? Já estamos aqui? Bom, cuters, quando a gente fala de quilting, a gente fala de treino, de prática e etc., a gente sempre fala mais do quilting livre e a gente sempre dá muita ênfase pro planejamento e etc., né? Mas, igualmente, é importante você conhecer a sua ferramenta. É importante você saber utilizar a sua ferramenta e é importante você saber identificar onde é mais fácil e o que é mais fácil. Então, olha, aqui nesse preenchimento, o que a gente vai fazer? Simples e puramente nós vamos fazer todos os arcos que tem na régua de qualquer jeito. Por quê? Pra você aprender qual é... Deixa eu só chegar aqui na pontinha. Qual é o design mais fácil pra você? A maneira de segurar... O design não, né? Mas a maneira de segurar a régua mais fácil pra você. Por quê? Muita gente acha que tem que segurar a régua e já sair bombando, né? E não é assim. Você vai encontrar uma posição que é mais fácil pra você. Só que pra encontrar essa posição, você precisa treinar. Não tem muito outro jeito não, viu, quilter? É necessário sempre fazer o treino. Então, olha... Eu fiz duas aqui. Eu ia fazer uma grandona, mas eu vou vir pra cá, ó. E na verdade, mesmo pra quem já faz o quilting com régua, você pode utilizar esse recurso pra treinar novas posições e novas... Encontrar novos desafios aqui, né? Novas maneiras de segurar. E como ele é totalmente livre, você vai fazer com muita facilidade. Então, olha, você vai fazendo... Pode ver que eu tô fazendo totalmente aleatório. Tá vendo? Não tem segredo, ó. Mas é que não tem segredo mesmo, assim. E você pode fazer tanto pra um lado quanto pro outro. Deixa eu fazer uma ou outro pra esse lado aqui. Pra ficar bem legal. E assim, você consegue treinar e quiltar uma coisa que você vai usar ao mesmo tempo. Porque a prática... Treinar não, né, quilter? Praticar. Porque treino é na placa. A prática do quilting, ela é muito importante. E muitas pessoas ficam sem aprender quilting porque ficam fazendo 10 mil sanduíches que não servem pra nada. E aí, não aprendem, lógico, né? Porque é pouco tempo. E desistem. Quando, na verdade, se você... Tiver técnica, até pra praticar, você consegue melhores resultados. Então, olha, a vantagem de fazer esse design aqui é que você treina o quilting com régua. Você faz em diversas posições. Deixa eu encontrar aqui, olha. Eu vou vir pra cá. Um. E dá pra fazer até caminho de bêbado, sabia, quilters? Eu vou fazer um caminho de bêbado pra vocês entenderem. Como é que é o caminho de bêbado com a régua. Não que faça muito sentido, né? Ficar fazendo caminho de bêbado com a régua. Mas, olha, vim pra cá. Agora, eu vou vir pra cá. Agora, eu vou vir... Pra cá. Agora, eu vou vir pra cá. Aí, tem que ser assim, olha. Deixa eu fazer um pequenininho. Aqui. E agora, eu vou vir pra cá. E agora, eu vou vir pra cá. E agora, pra cá. Então, quando você faz um design de quilting, você pode explorar o que você quiser. Mesmo sendo... Olha o caminho de bêbado aqui. Mesmo sendo o quilting com réguas. A gente aqui no Orbita gosta muito de quilting livre, né? Quilters, vocês já perceberam. Mas, a gente sabe que é importante dominar diversas técnicas. E, na verdade, você domina fazendo. Fazendo certo, tá vendo? Fazendo, treinando de verdade. Praticando. Da maneira que tem que ser feita quando é sério. Porque, se você faz um sanduíche de qualquer jeito, uma... Com qualquer tecido e etc. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não adianta a gente querer que seja. Porque não é. Porque o seu cérebro sabe. Você sabe. Que não é a mesma coisa. Que não tá valendo. Que não é sério. Então, até pro seu cérebro eu entendo que seja difícil compreender o recado. Porque, afinal de contas, como é que ele vai entender, né? E, quilter, se você quiser fazer só pedaços, assim, do círculo, também dá, tá? Então, aqui, olha. Olha só como é que eu falo que esse treino é perfeito. Você tá fazendo aqui um design. E agora eu tenho que passar aqui. Então, até agora, eu tava só posicionando a régua e fazendo de qualquer jeito. Agora, eu vou ter que calcular pra eu passar nesse espaço aqui. Então, vai ser um super treino aqui, tá vendo? Um super treino. E como... Oi? Um super exercício. E como eu fiz isso aqui tudo é irregular, se não ficar exatamente no meio, não tem problema. Por isso que é maravilhoso. Porque, quando você começa com liberdade pra... Pra errar, inclusive, né? É muito melhor. É muito mais proveitoso. E aqui, você vai treinar os arcos pequenos, os arcos maiores. Olha, fiz um de 4 centímetros, um de 2,5. Agora, eu vou fazer um de 10 aqui, ó. E aí, você vai entendendo como que é melhor pra você segurar a régua. Como que é melhor pra você, pra... Realmente, tirar o melhor proveito da ferramenta. Qual que é a melhor pose. E etc. E, de novo, né? Não necessariamente você precisa fazer... O círculo... O arco inteiro, do começo até o fim. Você pode fazer assim, por exemplo. Aí, vou vir daqui pra cá. Com apenas... Um pedaço. E aí, quilter? Olha só como ele vai ficar engraçadinho. Eu sempre brinco que criança é o melhor... Ele vai ficar muito fofo, gente. Que criança é o melhor... Treino. É o melhor receptor de práticas que a gente tem. Porque a criança, ela vai pensar que você que fez, que você fez com carinho, que você fez com amor, que tá bonito. E ela tem as próprias limitações, né? Ela também tá aprendendo a escrever, ela tá aprendendo a desenhar, né? Então, se você explicar pra ela que você tava aprendendo a fazer, que foi super divertido, que você ficou feliz porque você aprendeu uma coisa nova pra fazer pra ela, ela também vai amar. Se você não tem criança na família, sempre tem uma criança precisando, né, gente? Então, você pode fazer, doar, aproveita essa época do ano e exerce o amor através do artesanato. E nós aqui, a gente não tem crianças próximas que a gente possa, né? Ficar dando toda hora um artesanato. Mas sempre que a gente pode, a gente faz alguma coisa pra doar. E esse design é o mais incrível pra você dominar completamente qualquer régua, né? Não necessariamente precisa ser a régua do Orbita, tá, quilters? Pode ser qualquer régua que você tenha de quilting que você tá com dificuldade. A gente já fez o design, esse mesmo design com a linha reta. E aí, eu achei legal fazer com os arcos, pra vocês entenderem que realmente é uma técnica pra fazer com qualquer tipo de régua, tá bom? A gente se vê hoje e amanhã, porque depois a gente vai entrar de férias. Mas hoje, às 5 horas, ainda tem a super live com o quilting do começo ao fim. A gente se vê daqui a pouco, então. Até mais, quilters!